Fala galera Mais um vídeo aqui no canal É meu terceiro vídeo aqui no canal Eu tô muito feliz Galera, deixa o seu like Pra tá me ajudando galera Tô querendo Galera, quero chegar até 100 mil likes galera Quero chegar até 100 mil likes, bora Galera, eu não consigo Ganhar nada de bom galera Bora tá jogando Esse daqui Galera, se vocês não sabem Tem um negócio Aqui no Free Fire Aqui Vai tá, deixa eu não agir Factor 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 Galera, aqui não vai ter Factor Então, não vai ter cima da Factor Bora cair em outro O bilhete Pelo horário brasileiro Você De bom meu edição Galera, vocês viram que no mapa Tem um monte de coisa, né galera Negócio vermelho Tão um pouco jumbi Galera Galera, eles vão sair Galera 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 O que é isso? Uma universidade de fronteiras e ambientes velhos. Galera, vocês viram que isso daqui é de zumbi, galera. Coloquei outro. É só esfriar, menina. Vai. Vai. Vai, só com ele. Tira, tira. 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 Tira, tira. Tira, tira. Tira, tira, tira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.